A paz do Senhor! Amém! A paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor! É porque a mulher fala mais! É verdade isso? A paz do Senhor! A paz do Senhor! Olha, nós vamos fazer uma festa agora Falando sobre o verdadeiro e significado no Natal Tá, crianças? E eu queria chamar a pessoa Eu vou fazer sem microfone porque o microfone está no frente Ei camarada! Ei! Ei camarada! Vem cá! Vem cá! Dá algum lugar pra sentar Olha! Oi! Eu tô muito feliz hoje Sabe o quê? Nós fomos na época do Natal Quem é que vai ganhar presente aí? Eu também vou ganhar presente Sabe o quê? Porque a minha boneca Ela tá um pouco velha Arrascada Aí eu fiz uma carta pro Papai Noel Sabe o que eu escrevi pro Papai Noel? Eu pedi pra ele Uma boneca nova Eu pedi qualquer coisa pra ele Porque tem muita criança que o Papai Noel Ele tá presente Eu pedi uma boneca nova Eu pedi uma bicicleta calor e rosa Eu pedi pro Papai Noel Com os brinquedos Olha que eles estão vendo aqui Eu pedi pro Papai Noel Um bocado de tênis Um bocado de roupa De menina, claro né? Eu pedi pro Papai Noel Toda a coleção da Barbie E da Juiz também Eu pedi pro Papai Noel Todos os bonequinhos Daqueles lá É... Mioma Como é que é? Mil 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 Eu pedi pro Papai Noel Todos os brinquedos de lançamento Que tão na loja Foi só isso que eu pedi pro Papai Noel Sabe? Mas eu também Eu pedi pro Papai Noel Porque ele dá presente pra gente Todo ano ele me dá presente Então Eu resolvi também dar um presente pro Papai Noel Sabe o que eu vou dar pra ele? Quando ele chegar na minha casa Eu vou dar A minha boneca velhinha Que é outra Que tá sem a cabeça Sem o braço Pra ele dar pra outra criança brincar Quem é que tá esperando o Papai Noel igual a ele? Quem gosta do Papai Noel igual a ele? É... Eu também gosto dele porque ele é um velho muito bonito Papai Noel ele é muito legal Ele não morre Desde a época da menina Tá, 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 tá Ela corre Ele tá sempre dando presente De mais pessoas Eu gosto muito do Papai Noel Quem gosta dele? Eu Eu Quem tá esperando ele? Eu Eu tô esperando o Papai Noel chegar E do Papai Noel chegar Eu vou conhecer ele pessoalmente Porque eu falei na minha carta Eu disse Papai Noel Entendeu? Eu quero te conhecer Eu quero te abraçar E te dar voto Eu vou botar no Facebook Botar na mão pra você Aí Depois de eu botar a foto no Facebook Eu vou fazer a ideia pros meus colegas Porque eu vou ser a única criança Que vai ter foto pro Papai Noel Ninguém que for o Papai Noel aqui não Sai o Papai Noel funeiro Mas não tem que fazer a gente Ele é o Papai Noel Ele é o Papai Noel Que brata Que brata Que brata Que brata Parou aí, parou aí, parou Cadê? Eu não fiz nada tio Aqui, aqui agora No meio, no meio No meio Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Mas eu sou criança Meio grande Mas eu sou criança Meio grande Mas eu sou criança Ele tá aqui Ok, posição, posição Eu desculpe Eu desculpe Não é senhor Eu desculpe É uma menina Que eu tenho Que eu tenho um arco de cavalo Que eu tenho uma bonecinha A senhora me desculpe Só me desculpe Não é senhor Eu sou uma menina O meu bem de trabalho É que nós estamos caçando Um velhante muito procurado Quem é tio? Um velhante de alta periculosidade Quem é tio? Ele está estampando As páginas policiais É a Dilma, tio É a Dilma É a Dilma É a Dilma E a Dilma tá sendo procurada Não é a Dilma Você é de vermelho também Mas não é a Dilma É o Lula É o Lula Alta periculosidade Ele está mentindo para as crianças A mentira faz criança É o Poço Não Não Você sabe quem é? Não Não sei quem é Quem é criança? Papai Não é o Papai Noel Não é o Papai Noel Não é o Papai Noel É o Papai Noel Papai Noel Ele é meu herói Papai Noel Vai me dar presente Vocês disseram que gostam do Papai Noel Não Não E agora estão falando mal do Papai Noel Ou cojo dele Ele é o verdadeiro significado do Natal Ele não é Miança Você está sendo enganada Nem papai e mamãe não se ennoitada Papai Noel Ele é o Papai Noel Ele não vai dar nada Não Não Você está enganada O Senhor Papai Noel É o veniente Mas é o curado Não Não É não O Papai Noel É meu tio avô Seu crime tem tamanho Falsidade simbológica Sim O banco Do círculo Natal De Jesus Não é o Papai Noel É um bom venino Que dá presente Faz criança E ele vai me dar minha bicicleta Minha boneca Ele vai me dar Um custo igual aquele lá Ele vai me dar A coleção da Suzy A coleção da Bato Sai de boa O senhor está com gripe, tio Mamãe Você vai me dar as pena e gripe Não, hein O senhor já parece que o cachorro Sai do ladinho Ele está se aproximando Quem? O cachorro Qualquer addressing Peloz Prefâmica Defenda 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 A voz A voz Todos V raging Quem tem filma É o Papai Noel! Papai Noel! OK! Pósss! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.